Olá pessoal do canal E Coisas, Guilherme aqui hoje com o Maurício que tá aqui do meu lado. Opa, tudo bom? Vou fazer o vídeo pra vocês hoje, vamos fazer o vídeo sobre redes sociais do iOS. Top 5. Top 5, né? Vou começar aqui pelo Instagram, que é um aplicativo que tem fotos, no caso, né? Você edita as fotos. É um Twitter de fotos. É um Twitter de fotos, na verdade, né? Você vai vendo aí fotos publicadas por conhecidos meus, né? Vai vendo aí. Funciona da seguinte maneira. Funciona da primeira, você tem aqui o seu feed de notícias. Então, você vai vendo aqui os usuários ali em cima. As fotos e os comentários deles. Aqui embaixo, você tem aqui os populares, né? Que é a sua lista dos populares. Você vê aí. Lista dos mais acessados, né? Não é nem a sua, a lista dos populares, sim, é dos mais acessados do Instagram. Aqui você tem o share, que você tira uma foto. Pra poder enviar. No caso, eu vou tirar uma foto aqui agora. Tirar uma foto aqui do canal. É coisa? Tirar uma foto normal mesmo. Aí, aqui você tem a foto ali em cima. Aqui embaixo, você tem os efeitos, ó. Você vê? Vai mudando aí. Na foto. Pode deixar até preto e branco. Por aqui. Isso aqui com o quadro em branco. Aqui, ó. Aí você pode também colocar o efeito de foco, né? Você pode focar ali em alguma coisa. Focar aqui no play. E ele perde o foco, né? Ele embaça do resto. E eu vou apertar aqui pra enviar. Aperteu certinho. Mostra ali aonde que você quer, né? Que envie. Vou mandar pro Facebook. E para o Twitter. Clica ali. Vai terminando. Enviou. Você viu aí? Tá aqui, então. Agora. As fotos. Tem notícias. Se alguém gostou da foto de alguém. Dos seus amigos ali. De quem a gente segue. De quem você segue. E aqui o seu perfil, né? Todas as informações. Um cliente aí pra Twitter. É o Tweetbot. Que é muito superior ao Twitter. Aplicativo do Twitter mesmo. Aqui você tem as opções, tal. Se você quer que toque alguns sons aí. Ele faz vários sons. Deixa eu entrar na timeline aqui do iCoisas. Sigam a gente lá no arroba iCoisas. Aqui você tem sua timeline. Igualzinho do Twitter. Você vê que ele faz alguns barulhos quando tem novos tweets. Para você ver os replies aqui. Você só puxa para o lado. Quando não tem nenhum ele aparece ali. Aqui para você escrever um novo tweet. Idêntico do Twitter mesmo. Aqui é a timeline. Que se você tiver mais de uma conta. Você vê aqui. Você escolhe qual você quer utilizar. Aqui suas mentions. Aqui as mensagens. Aqui uma barra que você pode customizar. Você segura ali. Pode ver. Aplicar alguns filtros aqui. De pessoas que você não quer ver tweets. Aqui o seu perfil, né? Aqui os retweets. Dos outros. Mas você pode ver os seus aqui. Clicando nesse botãozinho aqui em cima. Aqui os favoritos. Eu não tenho nenhum. E aqui é a busca. Você vê os trending topics ali. E é um aplicativo muito completo. Recomendo para vocês aí que baixem esse aplicativo. Custa 2 dólares e 99 lá na App Store. Ele é muito superior ao aplicativo do Twitter. Bom, agora o aplicativo do Facebook. Aqui você tem o feed de notícias aqui. Todas as suas atualizações. Clicando aqui nesse botãozinho. Você tem ali. Esse é o meu perfil, então. Tem ali meu nome. As mensagens que eu recebi. Eventos. Amigos. Aqui. Algumas listas. A página do iCoisas. Se quiser curtir a gente lá. É facebook.com.br AiCoisas. Tem todas as nossas atualizações ali. Informações. Algumas fotos aí. Voltando aqui. Você tem o seu chat. As fotos. Aplicativos ali que eu uso. Que é o Doodle Jump. Instagram. A sua conta. Bom. O site do Facebook está bem parecido com o aplicativo. Então você não vai ter... Você não vai estranhar tanto acessar o site pelo iOS. Claro. E o aplicativo. Estão bem parecidos os dois. Aqui em cima também a mesma coisa. Algumas notificações. Mensagens. E solicitações pendentes aí. Pra amigos. De amigos na verdade. Aqui você tem o seu perfil. Se você clicar ali no seu nome. Aqui. Bom. E é isso aí. Esse é o aplicativo do Facebook. Que está. Free. Na App Store. Bom. O aplicativo oficial aqui do Google+. Vou mostrar aí como ele funciona. Aqui você tem a página inicial. Você entra no aplicativo. Vai ter essa página inicial. Com as suas notificações ali. Aqui algumas configurações. Aqui sua stream. Ela funciona da seguinte maneira. Aqui em cima você pode... Criar um novo post aqui. Cancelar. Aqui você adiciona a sua localização. Aqui você volta pra tela inicial. Aqui tem a atualização. Das pessoas que estão nos seus círculos aí. Todas as atualizações. Passando pro lado. Você tem a vizinhança. Ou seja. Ele pega seu endereço. Onde você está agora. E mostra quem está perto de você. E as atualizações de quem está perto de você. Então tem bastante atualização aqui. De quem está perto da minha pessoa. Na verdade da minha casa. Aqui a atualização dos seus amigos. Você pode alterar ali. Conhecidos e tal. São os círculos. Aqui você tem um messenger. Que você pode colocar uma pessoa pra falar com você. Fotos. Fotos suas. Ou dos seus círculos. Das pessoas dos seus círculos. Aqui fotos do iCoisas. Aqui o seu profile. Normal. E os seus círculos. Todos os seus contatos aí. E sugestões. Pessoas que você vai poder adicionar aí. Bom, esse é o aplicativo do Google+. Bom, o quinto aplicativo. Não, não tem quinto aplicativo. A gente falou top 5. Mas os quatro mais acessados. E melhores. E mais bonitos. Mais bacanas. São esses aqui mesmo. As principais redes sociais. São essas mesmo. Você vai ter aí o Foursquare. Que é pra mostrar a sua localização aí. Pra quem sai bastante. E gosta de se mostrar pros seus amigos. Onde você está. Esse aplicativo é muito bom. Tem o Find My Friends também. Que é um aplicativo novo. Lançado pela Apple. iOS 5 só. Sim. Só pra iOS 5. A gente não vai demonstrar aqui. Porque a gente não tá na iOS 5. Mas daqui uns dias a gente demonstra aí pra vocês. Tem também o Skype. Dezenas de aplicativos aí. Mas os principais são esses. A nossa recomendação aí pra vocês. Seria o Foursquare mesmo. Seria o Find My Friends. E também um aplicativo que é só pra iPad. Por enquanto. Que é o Flipboard. Esse aplicativo ele junta todas as suas redes sociais em uma revista. Vamos dizer assim. Todas as atualizações elas vão ficar em forma de revista. Ou seja, as fotos, os textos. É bem bacana. E quem tem iPad eu recomendo que baixe. Que é o Flipboard. Bom, é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Top 4. 5. Top 4. Mais uma recomendação. Mais algumas recomendações aí pra vocês. É isso aí. Falou Guilherme. Falou aí Mônica. Falou galera. Falou. Ah, lembrando que vocês devem se inscrever no canal aí. Se quiserem continuar recebendo nossas notícias. Só clicar ali em subscribe. Falou. Falou.